Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal Tecduz, o seu canal de tecnologia. Se você é novo por aqui, já deixa que like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, que eu gosto muito de saber. No vídeo de hoje, irei fazer um unboxing aqui do Motorola Moto G9 Plus, pessoal. O aparelho está lacradinho, bonitão aqui, tirei aqui para poder abrir com vocês. Eu estava bem animado para receber esse smartphone, para poder utilizar ele como meu aparelho principal e depois gravar a análise para vocês. Lacradinho aqui, na parte de trás da caixa, você pode observar o nome da Motorola, Moto G9 Plus, a linha que fala que ele tem uma quad câmera com sensor de 64 megapixels e com night vision, pessoal. Dias de duração da bateria, mais carregamento rápido, desempenho extremamente rápido com o Qualcomm Snapdragon 730G. Produto lacrado e ele vem disponível na cor dourada e na cor azul. Esse aqui, se eu não me engano, é na cor azul. Vamos esperar aí para poder ver. Tudo direitinho aqui. Aqui tem algumas informações importantes. Tem o nome Moto, Qualcomm, Eco Moto. Informações sobre duração de bateria, sou aproximada, se baseiam em um perfil médio padrão. É, rapaz. Beleza. Vamos aqui tirar esse plásticozão. Caramba, foi rápido. Foi rápido para tirar esse plásticozinho aqui maroto. Aquele momento legal do vídeo, né? Tirar o plástico. E agora aquele segundo momento que é a parte de romper o lacre. Caramba, vou romper logo com minha unha aqui, rapaz. Esse negócio de pegar estilete é meio complicado. O aparelho já está aqui e agora vamos abrir, rapaz. Ó. Vamos aqui observar o smartphone. Caramba, ele é lindão, velho. Ó. Ó o negóciozão bonito. Vou deixar ele de lado. Ah, é na cor azul. Na cor azul. Mas, ó. Deixar ele de ladinho aqui. E vamos puxar isso aqui, rapaz. Ó. Vamos aqui observar o que que tem dentro. Provavelmente os manuais. Opa. Cai aqui para dentro. Tem a chavinha de remoção da gavetinha de chip para você colocar o seu chip, ó. Como inserir o nanochip e o cartão de memória micro SD, ó. Tudo direitinho aqui. Informações legais de segurança e regulamentares. Beleza. Ah. Show de bola, ó. É aquele negócio que ninguém já lê isso aqui, não. Eu não vou ler isso aqui. Vou deixar de lado aqui. Vamos aqui. E, ó. Aqui tem um cabo. Deixa eu ver. Deixa eu observar. Ah. Que legal. Ele já é USB-C, USB-C nas duas pontas, né. É um cabo interessante. Fico feliz aí pela Motorola de já estar investindo nesse cabo nos seus smartphones, ó. Legalzão. Vou deixar aqui aquele material de centro que você já conhece da Motorola. Tem uma boa qualidade. Isso não tem para onde correr. E aqui o carregador turbo, cara. Ó o carregador turbo. Mega carregador turbo, velho. Cara, isso aqui é grande pra caramba, viu. Grande, grande mesmo, ó. Algumas informações aqui embaixo. Não, não tem. Ó, aqui tem do lado. Ó, fonte de alimentação, rapaz. Olha, o bichão é turbozão top, ó. 30 watts. Top demais. Ó, já tem aqui a certificação da Anatel. Ele já vem com um plásticozinho bonitão. Bonitão mesmo, ó. Como você pode observar, aqui a entrada dele é USB-C pra você poder carregar o seu smartphone. Aquele famoso fone de ouvido da Motorola, que é o padrão mesmo, ó. É o que ela acaba mandando. Eu acho que é o mesmo de todos aí que a gente recebeu recentemente da Motorola, né. É um fone que tem uma boa qualidade. Sem dúvida tem uma boa qualidade. Então é isso, pessoal. Basicamente é isso que vem dentro da caixa aí do Moto G9 Plus. E olha, uma coisa legal é que a Motorola acaba mandando aqui aquela famosa capinhazinha. Aquela capinha que daqui um tempinho acaba ficando toda amarelada. Ó, que bichão lindo, rapaz. Ó, aparelho bonitão, cara. Que tá combinando aqui com a minha mesa, né. Aquela mesinha azul, mas ó. Ó, que delícia de smartphone, rapaz. Ó, que delícia de smartphone. Produto lindão demais aqui com essa câmera, ó. Ó como é bonito. E aqui você pode observar que tem aí a quad câmera com sensor de 64 megapixels, mais o Night Vision. Dias de duração, mais carregamento, Turbo Power, desempenho extremamente rápido com o Qualcomm Snapdragon 730G. Então vamos tirar isso aqui. Ó, é aqui embaixo, cara. Aqui embaixo. Ó, faz as coisas erradas, não. Faz as coisas erradas, não. Vamos puxar aqui, ó. Puxar aqui, ó. Vamos tirar junto, pessoal. Tirar junto. Ei, você, você e eu. Uou! Ó. Opa! Opa! Nóis! Ó, delícia. É a maior cor que tem, cara. É tirar. Ó, olha que negócio bonito, cara. A Motorola aí, modificando ali aquela parte inicial, né, do aparelho. Show de bola, ó. Ela tá ficando com umas manchinhas de dedo? Não, não tá ainda, não tá ainda. Ó, ó como tá bonito, cara. E acaba servindo como um espelho também. Maravilhoso, ok? Você pode observar as quatro câmeras. O flashzinho aqui. A logozinha da Motorola. Aqui desse lado você tem aqui um botãozinho. A entrada também pra chip e cartão de memória. E temos leitor de pressão digital aqui na lateral. E o botão aí de aumentar o volume e diminuir o volume, né? Os botões de volume. Ó, tem aqui o botãozinho aqui. O power que é o mesmo do leitor de pressão digital. Beleza! Vamos aqui colocar onde? No português. Por que no português? Porque é a língua que eu sei falar. Então, beleza. Vamos lá, vamos lá. Cadê o português, cara? Cadê o português? Não, não faz isso comigo, não. Cadê o português? Ó, português. Português, Brasil ou português de Portugal? Como eu tô no Brasil, vamos pro Brasil. Perfeito. Vamos iniciar o negócio. Ó, você já pode observar, pessoal, que ele acaba tendo um bom aproveitamento de tela. Gostei bastante. E eles não tão mais utilizando aquele notch, né? No formato de uma gota ou no formato aí de um bigodão. Agora é esse aqui, ó. Ó, esse aqui é legal. Comenta aí se você prefere esse notchzinho aqui na câmera, essa camerazinha, ó. Rapaz, e tem um bom aproveitamento, cara. Tipo, você vê que não tem uma boda tão grande aqui na câmera frontal. Vamos ignorar tudo isso aqui, que depois eu vejo. Ó, configurar offline. Beleza? Vamos aqui configurar offline. Depois eu faço as configurações bonitonas, filézona, maravilhosa zona aí. Colocar aqui na... Coloca esse aqui agora não, cara. Coloca esse aqui agora não. Lembrando pra vocês, caso você tenha interesse em adquirir esse produto, tem um link de compra na descrição do vídeo. E você comprando através dele, você estará ajudando em muito aqui o canal TechDose. Vamos aceitar e continuar. Cara, eu vou até colocar isso aqui. Ah, tem que colocar? Será que eu vou? Ah, não, não vai. Tenho certeza? Se você não assinar, não receberá notícias sobre atualização de software. Beleza, vamos assinar. Não, cara. Bora aqui. Vamos colocar então isso aqui. Pronto. Já tá aqui em acesso à operadora. Permitir durante o uso do app. Um jeito novo de navegar e ir pra tela inicial. Beleza, beleza. Vamos aqui experimentar. Deslize para cima, para tela inicial. Você pode gerenciar suas preferências. Navegação, ó. Opa! Meu amigo! Ó, que tela! Ó, que tela linda! Ó, fazia um tempo que eu não vi uma tela tão bonita assim. Tão bonita. Gostei. É um aparelho muito bonito, né? Um aparelho aí diferentão. Bem agradável mesmo, né? Ó, bem legal. Ele tem uma boa pegada, bem confortável. Mas gostei desse efeito da tela, ó. Você passa e ó, ó que bacana, cara. Ó que bacana. Ó que negócio bonito. Ó que negócio fino, cara. Maravilhoso. Maravilhoso, ó. Bonitão, bonitão mesmo. Aqui você deslizando, você acaba indo para os aplicativos. E vamos testar aqui a câmera, né? Porque esse momento do unboxing, eu gosto de testar a câmera logo. Beleza. Ó, algumas informações. Show de bola. Vamos colocar aqui justamente a caixa dele. Ó, Moto G9. Vamos colocar aqui a caixa dele. Opa. Opa. E agora vamos para a câmera frontal aqui para vocês poderem ver, ó. Beleza. Ó, câmera frontal aí, cara. Ó, tem uma boa qualidade. Acaba satuando um pouco aí a imagem, né? Mas tem uma qualidade boa. Não é ruim aí a qualidade, né? Mas eu fiquei um pouco alaranjado. Vocês notaram aí? Fiquei um pouco alaranjado. Ó, aqui é a parte da câmera traseira que tem uma boa qualidade. Eu vou testar ele como o meu smartphone principal. E em breve irei trazer mais vídeos sobre o Motorola Moto G9 Plus aqui para o canal Take Tools. Vai sair análise dele daqui uns tempos, né? Primeiramente fazer aí os devidos testes. Aqueles testezão de lei testando jogos e tudo. E já comente aí embaixo o que você gostaria de ver sobre o G9 Plus aqui do canal Take Tools. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixe que like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Entre o nosso grupo de ofertas, tem um link na descrição. E o nosso grupo também de bate-papo no WhatsApp, tem um link na descrição. Não deixe de nos seguir nas redes sociais para não perder as novidades que eu trago aqui para o canal Take Tools. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E eu vejo você lá no próximo vídeo.